Nós louvamos ao Senhor, certos de que Ele ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Os ouvidos do Senhor estão atentos a nós neste momento. Você crê? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois pra ser maior do ar, que ninguém deixe adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Quero te ofertar. E você tem essa consciência? Não sou da pena certo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Te louvarei Eu te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Aleluia Amém Louvado seja o Senhor Amém 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 Obrigado.